O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no podcast da mineração. Esse especial de divulgação do Lition Summit 2024, evento que vai ocorrer aí nos dias 12 e 13 de junho, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, com promoção da INVR. Hoje eu estou aqui com a Madalena para falar um pouco sobre esse evento, sobre a empresa e muito mais. Então fica até o final que com certeza vocês vão ter bastante informação sobre esse evento. Madalena, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Johnny. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. Obrigada pela parceria. De facto, estamos agora com imenso trabalho a trabalhar na primeira edição deste Brasil Lithium em Belo Horizonte, como disse. Se calhar então começa um pouquinho com uma introdução. É a nossa primeira vez em Minas Gerais. Eu sou a Chief Growth Officer da INVR, que é uma empresa de facto baseada e sediada em Londres, com presença mundial. Duas unidades de trabalho e escopos de trabalho, portanto, na área de energia. Por um lado, nós temos um escritório de consultoria que trabalha com governos para promover recursos naturais, minerais críticos e tudo mais. E então uma outra unidade que é responsável pelo design e execução de alguns dos eventos de energia, portanto, até mais famosos que existem hoje em dia em certos mercados, onde nós atuamos. Eu, pessoalmente, trabalho mais na parte da consultoria, mas como também estou muito ligada, portanto, às relações governamentais, sou eu que tenho vindo a trabalhar com o governo de Minas Gerais e, portanto, com a instituição Investe Minas, para garantir que este evento será um sucesso. Perfeito. Como a Madalena falou, pessoal, nós estamos falando aqui de Aleimar, né? Estou falando aqui com outro país, a Madalena está aí em Porto, hoje está em Porto, lá em Portugal, está certo? Sim, exatamente. E lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, pela Atobi e pela Igna BR. Madalena, fala sobre um pouquinho da empresa INVR, um pouco mais da sua história e do seu serviço. Exato. Então, como eu disse, a INVR tem essas duas unidades, esses dois escopos de atividade. É uma empresa que nasceu em 2017 e que nasceu bastante rápido, os nossos cofundadores são gregos e, portanto, imediatamente começaram a expandir o portfólio da INVR nos Balcãs, exatamente por causa da sua origem. Depois, então, começaram a trabalhar com o Norte da África, tínhamos contactos muito, muito importantes lá na parte da energia também. Depois, expandimos para a América do Sul, Sudeste Asiático e depois, então, a África Subsaariana, onde ficamos também bastante fortes. E um dia, pessoalmente, vivi vários anos também a trabalhar nessa indústria do petróleo e gás. Nos primeiros anos, nós trabalhávamos muito mais na parte de criação e organização de eventos, de dois dias de petróleo e gás, energias renováveis, a infraestrutura. E, portanto, a nossa intenção principal em todos os eventos que nós organizamos e o Brasilithium não é uma exceção, nesse caso, como que construir pontos que ainda não existem entre os mercados nacionais, os recursos nacionais, as empresas que já estão ativas, portanto, num determinado país e novas empresas, novas instituições, novos investidores que ainda não conhecem bem o mercado, que ainda não atuam, portanto, nesse sentido e promover a criação de novas oportunidades e novas sinergias para que o mercado nacional daquele país se possa, então, desenvolver. Nós, como estava a dizer, em termos de África, portanto, norte da África, trabalhamos com o Marrocos, com a Líbia, com o Egito, com a Argélia. Na América do Sul, trabalhamos muito com a Argentina, com o Brasil, com o Chile, com a Colômbia, com a Bolívia em alguns projetos. Espero não me estar a esquecer de ninguém. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, exatamente. No Sudeste Asiático, então, Timor-Leste, Indonésia e a África Subsaariana, mais na parte da África Ocidental, portanto, Mauritânia, Galvão, Senegal e tudo mais. Termina a ser esse trabalho. Nossa, pá, que legal. E no Brasil, Madalena? Como é que vocês chegaram aqui no país e como é que está sendo essa experiência? Exato. Johnny, a nossa viagem no Brasil já começou há mais tempo. Na verdade, não foi agora com o Brasil Lithium. Eu também, pessoalmente, já vivi no Brasil até em 2017, 2018. Tempos muito diferentes, mas também muito interessantes na parte do petróleo e gás. Na altura, havia algumas licensing rounds, algumas rodadas que estavam muito, muito famosas. Então, eu vivi no Rio nessa altura e foi aí que começamos a estabelecer a nossa relação até com a ANP. Portanto, a nossa presença no Brasil não começa com o lítio, não começa com os minerais críticos, mas sim nessa parte de oil and gás. E já começamos a organizar, há vários anos atrás, portanto, eventos com o Ministério de Energia, o Ministério de Ciência e Inovação, com a ANP, com a Petrobras, sempre extremamente envolvida e durante vários anos foi essa a nossa atividade. Eventualmente, migramos e expandimos o nosso portfólio para apartas renováveis. Obviamente, o Brasil também tem um potencial enorme nessa área. E agora, este ano, em conversas com a InvestMinas, que conhecemos na Argentina, que também é uma história, uma ótima história que nós temos, uma coincidência fantástica. Então, é a primeira vez que nos aventuramos, não só no oil and gas, não só na parte das renováveis, mas também nos minerais críticos e, pronto, e aqui estamos, em Belo Horizonte, este ano. Que legal, né? E, Madalena, quais os órgãos do governo aqui no Brasil que vocês conversaram, né? E como foi fechar esse projeto aqui no país? Exato. Então, a primeira conferência que nós tivemos, assim, muito estabelecida e internacionalmente conhecida na parte dos minerais críticos e do lítio, foi na Argentina, foi em Buenos Aires. É uma conferência que a nossa equipa da Argentina já tem vindo a trabalhar há muito tempo. Já tivemos fatores, portanto, muito exóticos e tornou-se regionalmente um ponto de referência para networking de empresas de lítio. E, então, como nós tínhamos todos os produtores de lítio confirmados nessa conferência, a Investe Minas também comprou, portanto, os ingressos para ir até a Argentina e entender como é que as coisas estavam a funcionar a nível de conferências, promoção do mercado e tudo mais. Então, juntaram-se a nós durante uns dias e foi aí que falaram com a nossa equipa, inclusive com a nossa CEO, a Crisa Tsuraki, a tentar entender de que forma é que poderiam trazer um conceito semelhante, não é? Portanto, não só envolver todos os produtores que estão ativos, os provedores de serviços, com imensos elementos de networking, gala dinners, enfim, vários drinks e tudo mais, que é super importante, como é que poderiam trazer um conceito semelhante para Belo Horizonte. Então, depois, eu encontrei-me com eles no Rio de Janeiro, uns meses depois, já tinham uma ideia mais definida daquilo que queriam, nós também tínhamos as nossas recomendações relativamente a mercados que poderiam estar interessados, de facto, a vir trabalhar com o Brasil, porque o tipo de lítio da Argentina, como sabe, é muito diferente do do Brasil, mas nós tínhamos algumas bases de dados que, portanto, poderiam fazer sentido nessa atração de investimentos, investimentos, e depois de algumas conversas a tentar entender qual é que seria o foco, o escopo, os mercados-alvo e tudo mais, decidimos avançar com essa conferência, e então até eu fui a ter Belo Horizonte, eu acho que em novembro do ano passado, e hoje em dia, portanto, já se tornou uma conferência de referência com imensas empresas significativas, confirmadas, e a Invest Minas tem sido um parceiro absolutamente essencial. Para responder a sua primeira pergunta, com que entidades é que nós trabalhamos? Na verdade, a Invest Minas é sempre o ponto focal de contacto, como sabe, através da agenda a que tem acesso, nós começamos sempre, iniciamos as nossas conferências com o que se chama de protocolo, portanto, obviamente, o Ministério está convidado, o Governador está convidado, mas então essa relação é sempre gerida mais pela Invest Minas, até porque é mais fácil e faz sentido dessa forma, mas estamos a contar com uma presença significativa e relevante de várias instituições, não só até baseadas ou focadas no Estado de Minas Gerais. Realmente, é muito importante ter esse tipo de apoio, principalmente de uma entidade como Invest Minas, de um Estado que é um Estado minerador, por isso o nome é até Minas Gerais. Está muito bom, muito seguro. Exatamente, Johnny. Vai ser fundamental e, de facto, é o que eu estava a dizer, Invest Minas, até todas as semanas contribui para o sucesso deste evento, é uma instituição que é uma parceira não só para nós, mas até para todas as empresas que, de facto, têm vindo a ser confirmadas. É fundamental esse tipo de ligação com a origem, com a identidade do Estado para ter a certeza que o evento acontece da melhor forma. Portanto, tem sido ótimo. Bacana. E, Madalena, vamos falar então sobre o Lithium Summit, não é? Quais os objetivos e expectativas para esse mineral tão importante, tão estratégico? Exatamente. Johnny, então eu diria que nós temos dois objetivos principais, já agora quando eu digo nós, estou sempre a falar de nós e da Invest Minas, porque como estávamos a conversar, é um projeto organizado em conjunto. Eu diria que existem dois objetivos principais. Um deles será então aquela analogia que eu estava a dizer há bocadinho, essa construção de uma ponte entre o que é o mercado brasileiro e o mercado de Minas Gerais e, portanto, investidores que ainda não estão presentes no mercado, que podem vir a desenvolver, portanto, mais atividades, mais projetos, aumentar níveis de empregabilidade e tudo mais. Portanto, um dos nossos principais compromissos e objetivos é, ao longo da organização do evento, ter a certeza de que estamos a conversar com empresas para virem à conferência falar com a Invest Minas e com o setor privado, portanto, para tentar formar sinergias novas, mas também para ajudar a própria promoção e visibilidade de vantagens competitivas do mercado brasileiro e do lítio brasileiro, que muitas pessoas não têm acesso e que, de facto, é preciso que exista essa consciência até a nível regional, porque toda a gente fala do triângulo do lítio, portanto, entre o Chile, a Argentina, a Bolívia, onde nós temos imensa atividade, mas, de facto, o Brasil tem condições muito atrativas, quer seja a nível de políticas, onde, óbvio que existe sempre trabalho a fazer, mas existem condições para, de facto, desenvolver, portanto, mais e mais rapidamente esse mercado brasileiro e nós queremos ajudar o país e queremos ajudar as instituições a aumentar essa visibilidade e essa comunicação do que são vantagens muito atrativas e condições muito atrativas do mercado para o próprio povo brasileiro e para a própria região, ok? Portanto, tentar comunicar as coisas nesse sentido. Eu diria também que, bom, só para concluir uma coisa, um fator engraçado das nossas conferências, é que a forma como nós as organizamos, portanto, as conferências são sempre dois dias, principalmente, como disse, não é? Dois dias com roundtables, keynotes, speaking slots, portanto, nós temos empresas que vão ao palco falar sobre novas tecnologias, novos serviços, novos projetos, novas iniciativas, portanto, temos sempre essa parte de o que se chama de knowledge sharing, não é? Partilha de conhecimento e de informação, mas também é uma conferência com muitos momentos de networking, muitos momentos de atividades informais e nós temos uma gala dinner, temos um icebreaker para investidores internacionais e para sponsors, portanto, é uma conferência que possui vários elementos que ajudam a também até simplesmente a criar novas relações informais e a trazer toda a gente de uma forma mais próxima, mais descontraída, para que no futuro se possam haver novas oportunidades e novos contratos assinados. Que legal, né? Então, Madalena, quem chegou até aqui já entendeu toda a importância do lítio, como vocês chegaram aqui, deve estar todo mundo interessado e quer saber mais, mas uma grande pergunta que ocorre aqui no Brasil, quando tem vários eventos, é a pergunta que a gente deve estar se perguntando, por que então eu devo participar desse evento, né? Como é que vocês responderiam para eles? O que é que eles vão encontrar? Perfeito. Essa é uma ótima questão, porque neste momento, obviamente o Brasil tem exibições, exhibitions e, portanto, iniciativas extremamente bem estruturadas e, portanto, já existe uma oferta do mercado nesse sentido, portanto, lugares onde as pessoas podem reservar um stand, um booth e conhecer um pouquinho quais são as empresas que estão presentes, mas essa não é muito a nossa proposta de valor, não só em Belo Horizonte, mas no geral até, portanto, em todas as nossas conferências do mundo. As nossas conferências são extremamente curadas e limitadas a nível de audiência, geralmente são conferências com 200 a 250 pessoas, mas as nossas equipas trabalham muito para que nós tenhamos a maior porcentagem possível de decision makers, portanto, tudo o que são C-levels, D-levels, pessoas que, de facto, são responsáveis por awards, não é? Portanto, de entregar e avançar com projetos e com parcerias, é um evento com uma audiência muito mais curada e trabalhada do que o normal, qualificada, exatamente, e, portanto, também como é mais pequena, facilita com que toda a gente se consiga, de facto, conhecer pelo menos 10 minutos de conversa, é mais íntima, portanto, qualquer speaker, mesmo que seja do governo ou de alguma das maiores empresas do Brasil, qualquer speaker que vá ao palco, meia hora depois vão estar na mesma sala de café, portanto, essa questão de relevância e até a eficácia do networking está no core do que é a nossa vantagem competitiva e é, de facto, esse o feedback que nós temos sempre vindo das empresas com as quais trabalhamos. Bom, e depois tem sempre a parte divertida, os tais jantares e festas e tudo, quer dizer, aí toda a gente gosta de beber um copo no final do dia e ter uma conversa diferente e nessa parte também tenho a dizer que somos muito bons, divertir sempre. Ah, eu já tirei lá o meu terno já do armário, já mandei o link para passar direitinho, para você estar lá todo o tempo certinho. Claro que sim, vai ser um prazer, Johnny. Depois vai dizer, então, vai confirmar, então, se a festa foi assim boa, como nós dizemos. Com certeza, com certeza. E, Padalena, sobre as empresas que irão participar, o que vocês podem adiantar? Eu já vi que tem várias empresas aqui, como patrocinadores, por exemplo, a Lítio Vale, a própria Investe Minas, atrás Lítio, Lítio Pônico e CBL, mas o que é que você pode adiantar para a gente? Exato, todos os nomes que disse, portanto, estão confirmados, exatamente. Isso dá para, portanto, é uma informação acessível no website, nas agendas. Aliás, qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, podem sempre contactar as nossas equipas, é um prazer. Mas, como disse, nós já temos várias empresas muito importantes no mercado, a Latin Resources, Atlas Lithium, que também disse, Lithium Ionic, CBL, a Hatch, a SGS, a Geosol, a Greco também. E, assim, nós temos vindo a confirmar a participação de empresas, literalmente, todas as semanas. Neste momento, nós estamos a dois meses e meio da conferência. Existem grandes nomes do mercado que ainda vão ser anunciados e estão agora a ser integrados na agenda. O que eu, portanto, o que eu posso dizer duas coisas, relativamente à participação de empresas. Simultaneamente, nós temos sempre uma equipa que está focada na integração e inclusão de empresas que são brasileiras, ou mesmo que não sejam as que já estão estabelecidas no mercado, não é? E também empresas internacionais, as tais que nós dissemos que queremos atrair e queremos que venham até Belo Horizonte. Isso é, portanto, um sistema, um procedimento que acontece sempre em paralelo e nós aplicamos isso a todas as conferências que nós temos no mundo. Uma coisa que talvez seja, portanto, interessante explicar também aqui é que, desde o início, nas nossas conversas com a Investo Minas, que ficou muito claro que era uma prioridade, portanto, estabelecer alguns programas de facilitação da presença de empresas menores brasileiras ou até de Minas Gerais, claro, mas não tem que ser de Minas Gerais. Portanto, isto é um evento que quer atrair a presença de qualquer empresa que trabalha com a indústria de mineração no país inteiro. Portanto, nós temos alguns programas e alguns pacotes de inclusão que financeiramente tornam mais difícil empresas mais pequenas, portanto, não ficarem excluídas de um ambiente que é tão curado, tão exclusivo. Portanto, não fechar as portas imediatamente a esses provedores de serviços para que também tenham acesso a estas oportunidades. Portanto, isso é também, desde o início, foi uma condição conversada e está aberta. Portanto, tem vindo a ser confirmado de facto várias empresas mais pequenas que talvez o Johnny não conheça ou muita gente ainda não tenha ouvido falar, já estão também a ser incluídas no projeto e temos a certeza que até o final de maio, junho, já vamos ter nomes, muitos outros nomes novos. Exatamente. Que legal essa parte de troca, não só troca de experiência, mas de fechamento de negócio. Como você falou, vai ter lá C-Levels, esse pessoal que toma decisões mesmo. Então, é aquele momento de, se você está escutando, ter uma área, ter um projeto soltado para isso, com certeza de lá vai sair já com quase que uma definição, não é, Madalena? Esse é o objetivo, é que a conferência, portanto, não só seja um... O que se diz em inglês... Eu peço desculpa, a empresa é baseada em Londres e nós falamos sempre em inglês, às vezes fica a pensar como é que isso se traduz. Mas, em vez de ser só uma atividade que se chama de opener, não é? Portanto, uma de business perspective, portanto, tentando abrir portas para novas ideias, talvez sim, talvez não, a conferência pretende ser quase como um shortcut. Portanto, até à conclusão e à assinatura e, portanto, ao kick-off do projeto. Quanto mais nós formos capazes de apresentar, portanto, os participantes da conferência, esses níveis de decisão, não é? Mais rapidamente, portanto, os negócios de facto acontecem no país e é isso que nós queremos para que de edição em edição, quando nós criarmos uma agenda, quando criarmos um palco, de facto, novas iniciativas já tenham acontecido, já possam se juntar até nessa parte de promoção de oportunidades. É suposto, de ano para ano, nós vermos esse aumento e esse desenvolvimento. Nossa, Madalena, que legal. Então, tenho certeza que quem está assistindo até aqui vai ver, entendeu a importância desse evento de um mineral estratégico a nível mundial e que aqui o Brasil junto com outros países são players muito importantes, muito competitivos e nesse evento vai reunir o que a gente fala aqui no Brasil, a nata dessas empresas. Exatamente. Sim, acho mesmo que sim. a adesão tem sido fenomenal, posso até dizer-lhe, Jónia, que, portanto, nós encontramos-nos com a Investe Minas em junho, em agosto, ainda nem tínhamos uma agenda concreta, estávamos ainda a construir, portanto, o website e a tentar entender como é que ia ser o flow e já tínhamos empresas confirmadas, portanto, as empresas já tinham confirmado a sua participação e o seu interesse antes até de terem acesso aos tópicos da conferência, portanto, eu acho que sim, nós vamos ver, de facto, durante aqueles dois dias ou até no Ice Breaker as empresas que estão, portanto, no topo da cadeia nesse sentido até agora no setor da mineração do Brasil. Que legal. Madalena, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, muito obrigado por estar apresentando aí todo esse evento, ficou claro para quem quiser a dúvida que alguém tiver com o evento, assistiu esse vídeo, vai tirar ela com certeza. Ótimo, foi um prazer. Que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e convide eles a assistir o Leetio Summit 2024? Obrigada, Johnny, aliás, o prazer é todo nosso, obrigada pela parceria, portanto, desde o início do projeto, obviamente, canais como este são fundamentais, porque quanto mais diversificado for o perfil de executivos e de empresas aos quais nós conseguimos chegar melhor, como estava a dizer há bocado, nós temos várias opções, vários formatos para incluir empresas, quer sejam muito grandes, quer estejam presentes no mercado ou não, quer ainda sejam uma startup, portanto, o evento oferece possibilidades e formatos de participação para incluir toda a gente que quer fazer parte desse setor no Brasil e uma vez mais como referiu, a nossa equipa está à espera de qualquer dúvida, qualquer questão, tem o nosso website, tem os nossos contactos e espero vê-los em junho. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração, ele é mídia oficial do evento, somos parceiros de mídia, na verdade, do evento, estaremos lá cobrindo, vou ter a honra também de ser chairman nesse evento, vou estar apresentando alguns palestrantes, alguns painéis, então, visitem lá em dia 12 e 13 de junho, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil Leet to Summit e a gente vai bater um papo aqui no podcast da mineração, iremos divulgar ele nos nossos canais de divulgação também. Madalena, novamente, muito obrigado. Obrigada aí, Johnny, um bom dia. Obrigada. Bom dia. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, pela Atobi e pela Eguia BR e fiquem com o vídeo que nós fizemos aí de promoção do evento. Até mais. No coração da revolução dos veículos elétricos, o lítio se destaca como a pedra angular das baterias de íon lítio, alimentando carros, ônibus e até mesmo aviões com energia limpa e renovável. Sua alta densidade de energia e capacidade de recarga tornam ele a escolha ideal para impulsionar nossa mobilidade em direção a um horizonte livre de emissões. Mas o alcance do lítio vai muito além das estradas. Ele também desempenha um papel vital no armazenamento de energia, permitindo-nos capturar e utilizar eficientemente a energia solar e eólica, mesmo quando o sol se põe e o vento diminui. Essa capacidade de armazenamento é fundamental para a estabilidade e confiabilidade de nossas redes elétricas, abrindo o caminho para um sistema energético mais resiliente e sustentável. No entanto, apesar de suas muitas virtudes, o lítio não está isento de desafios. Questões ambientais como mineração responsável, reciclagem eficaz são cruciais para garantir que colhamos os benefícios desse elemento sem comprometer nosso planeta. Pensando nisso, a INVR está promovendo o Brasil Lítio Summit, um evento pioneiro e inovador que acontecerá em Belo Horizonte de 12 a 13 de junho de 2024, oficialmente endossado pela Invest Minas. É a plataforma exclusiva no Brasil onde o foco está no florescente Vale do Lítio, reunindo os principais participantes da indústria e empresas internacionais que estão de olho nas reservas de lítio do Brasil. Será a única plataforma que oferecerá envolvimento direto com os tomadores de decisão da região. Focado em estratégias imediatas e de longo prazo, o Brasil Lítio Summit serve como um hub para as empresas nacionais e internacionais de lítio. Obtenham insights exclusivos sobre o vasto e inexplorado desenvolvimento de recursos do Brasil e a oportunidade de formar novas parcerias. Venha preparado para negociar, finalizar contratos e transformar possibilidades de negócio em realidade. Prepare-se para uma agenda repleta de inovação, inspiração e conexões. Este evento está pronto para elevar suas expectativas e superar suas melhores experiências. De palestras visionárias a debates práticos, cada momento será uma oportunidade única para aprender, crescer e se conectar com os líderes e pioneiros do nosso setor. O evento está sendo impulsionado pelos melhores nomes da indústria. Graças ao apoio inabalável dos patrocinadores, o evento está preparado para proporcionar uma experiência incomparável. E temos a honra de informar que o Podcast da Mineração é parceiro de mídia deste grandioso evento, onde iremos fazer sua cobertura, apresentar painéis, criar conteúdo e muito mais. Seja parte da Revolução do Lítio. Inscreva-se no Brasil Lítio Summit 2024. Salve na agenda. Entre os dias 12 e 13 de junho em Belo Horizonte, Minas Gerais. Este evento irá explorar o elemento que está transformando o mundo na energia e tecnologia. Organização em VR. Parceiro de mídia, Podcast da Mineração. O Podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.